Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o vídeo de despedida do VEDA, tô super atrasada aí, acho que foram 4 dias de atraso, mas enfim, hoje o vídeo é pra agradecer, pra agradecer vocês que estiveram aí o mês inteiro e um pouquinho mais comigo, me acompanhando, comentando, compartilhando. Gente, foi muito bom, o retorno foi muito, muito positivo, foi muito mais além do que eu imaginei. Chegou muita, muita gente nova aqui no canal e eu queria deixar aqui o meu bem-vindo a todos os novos participantes, os novos inscritos aqui do canal, porque se se inscreveram é porque gostaram, se sentiram à vontade comigo. E é isso gente, queria agradecer de coração todo mundo mesmo que me acompanhou, o canal cresceu assim absurdamente nesse mês, foram 3 mil inscritos em um mês, e isso só me alegrou demais, sabe? O Insta também cresceu muito, a minha página lá no Facebook também aumentou muito as curtidas. Então gente, isso tudo, eu fico muito feliz, só posso agradecer a todas vocês, porque tudo que eu faço, com todo o carinho do mundo, é pra vocês, é pra, sei lá, pra agregar, pra trazer conteúdo novo, pra passar dicas mesmo pra vocês, porque eu faço gente, com amor, porque é o que eu amo fazer mesmo. E eu me senti muito, muito bem, fazendo vídeo todos os dias pra vocês, eu amei, tirando a parte da correria maluca, mas enfim, sobrevivi, é claro que com alguns dias de atraso, até queria me desculpar, porque eu não consegui postar dentro dos 30 dias certinhos, muito por causa da minha internet também que não colaborou, quando precisava colaborar, porque também eu não me programei 100%, eu não tinha quase nada de vídeo, assim, estocado pra ir postando, eu tive que gravar praticamente todos, mas gente, mesmo assim, só tenho a agradecer. E eu fiquei tão feliz, gente, o retorno foi tão legal, tão assim, inesperado, que eu estou pensando seriamente, passou uma ideia maluca pela minha cabeça, de até o final do ano, um mês sim, um mês não, postar vídeo todos os dias, o que vocês acham? É um pouco maluco isso, preciso amadurecer, confesso, vou ter o mês de maio aí pra mim pensar se eu vou mesmo fazer isso, mas enfim, se vocês quiserem muito, muito que eu faça, dá aí o seu joinha, deixa aqui embaixo nos comentários. E eu quero também que vocês me contem qual foi o vídeo que vocês mais gostaram desses 30 vídeos que eu postei aí, qual foi o preferido de vocês, qual foi o assunto mais legal, qual foi a dica mais legal, quero que vocês me digam isso, porque aí eu vou fazer mais desse tipo de vídeo que vocês gostaram. E é isso, gente, queria somente agradecer, porque foi maravilhoso, eu aprendi comigo mesma, eu vi que eu consigo sim, eu tinha muito medo de fazer, mas morria de vontade, só que o medo, a insegurança, assim, não me deixavam fazer. Consegui, né, com 4 dias de atraso, mas eu consegui finalizar tudo pra vocês, fiz de coração, eu não postei nenhuma tag, eu não quis postar tag, porque postar tag é muito fácil, gente. É muito fácil, é só gravar, ler as perguntas, enfim, isso é muito fácil e não é o que eu queria fazer. Se tiver alguma tag que vocês queiram que eu faça, deixa aqui nos comentários, mas no VED eu não quis fazer, porque realmente eu queria trazer vídeos de conteúdo pra vocês, tá? Então é isso, fica aqui o meu muito, muito obrigado de coração pra vocês. E vamos lá, esse mês ainda teremos a programação normal, 3 vídeos por semana no mês de maio, e eu prometo pra vocês que eu vou pensar com todo carinho do mundo se eu vou mesmo fazer essa coisa maluca que eu pensei, assim, em fazer um mês sim, um mês não, com todos os dias de vídeo, tá bom? Então é isso, meus amores, agradeço do fundo do coração cada pessoinha que se inscreveu aqui no canal, cada pessoa que assistiu, que curtiu, que compartilhou. Gente, muito, muito obrigada, um super beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!